tem tem peguei 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 os dois, peguei os dois ta vindo aqui ó se tiver no telhado vou subir também peguei os dois peguei os dois peguei os dois peguei os dois ve a Charlie caindo bora guys bora tem que passar pro outro lado perdemos o objetivo bravo Israel Israel deixa a defesa na home mano eu to vendo isso ai deixa a defesa na home vamos passar vamos passar vamos passar eu vou voltar pra home mas eu to aqui eu to na alpha eu to virando alpha sozinho aqui vou pra bravo aqui quando eu virar eu vou sair daqui opa alpha passa comigo aqui vim pra cá tem nego dentro da alpha eu que tenho que ir lá pra pra atras mas eu fiquei preso aqui matei o cara tem mais um morri pronto estão pegando boa vamos passar então peguei 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 um ali tenta nascer comigo calma vou recuar vou recuar pegado boa ó lá na janela lá ó ó explotei na janela chega pra atras já peguei pode deixar no chão eu vou ficar aqui no deserto aqui em cima então que aí eu seguro quando passar por fora eu vejo quebra as paradas vocês não estão quebrando peguei peguei um dentro da bravo peguei um dentro da bravo peguei um é tem que quebrar as casas todas tá tudo eu to sem visão é vamos quebrar vamos quebrar tomei boa aqui ó casa tanque galera ó peguei um ó a charlie ta caindo eles passaram lá por baixo peguei ó to caindo o charlie ta no meu corpo ali peguei um pegaram todo mundo óleozinho cara meu deus cara perdemos o objetivo bravo boa boa lembra de quebrar quebrar a bravo lá tem tem peguei 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 os dois peguei os dois matei o da janela e o outro por lá pode entrar levei os dois calma ta no canto peguei tem mais um ta indo na praia peguei peguei os quatro boa peguei ele ta chegando ai ó tem dois vamo passar vamo passar tenta dar um triple ai guys pra gente dar uma distanciada desses cara ai ta tudo no fundo da alta peguei 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 nasce comigo vou dar a resposte pra vocês nasce comigo Tomei o peguei dois peguei dois peguei dois no coquero também ta todo mundo rafado saindo lá peguei peguei os cara Tem cadeia ou taipa? Nasce comigo que morreu o alfa aí Vou passar Tomei Estou pegando de cara da alfa aqui Boa peguei um lá Peguei 3 na alfa Boa alfa Peguei peguei 4 na alfa tem mais Calma ai to recarregando Lá no fundo tem Peguei Deixa o cara preso lá que não vai passar ninguém Ó bravo e a Thiago caindo Tem um sniper lá, tomou já Pra não me matar aqui O alfa aqui Peguei 1 Boa Peguei Peguei 2 já Não ruta muito não Deixa eles lá preso Lá Lá na porta Peguei 1 Peguei Peguei 2 já Solem ay Peguei 1 Elegi 1 Elegi 1 Elegi 1 Escrição 1 0 utilize Se inscreva no canal.